Agora eu não tenho, mas, cara, eu acho que a luta pra mim não foi, né, isso aí é dificuldade, não foi bonita pra mim, foi bonita pra ele também, mas dá pra ver se ele é top. Não, acredito que eu lutei bem, um cara top, seria que, claro, ele tava batendo com tudo, ele sentiu, falei pra mim, eu senti uma força, não consegui ser verdade, eu também não consegui trocar minha habilidade, porque eu não consegui derrubar também, mas eu não parei de tentar atacar no quarto longo, porque ele machucou a perna, então esse foi o doador, ele furtou bastante. Eu acho que ele se perdeu primeiro, o segundo é o quarto, não sei, e o quinto eu perdi, ele é o doador, ele é a minha perna esse cara, o quarto mal, ele deu um chute ali, não conseguiu, vai querer a minha perna aqui, saltou, mas eu consegui mandar, é tudo, mas a gente tinha uma perna de roda, meus técnicos me empurrar um pouco, porque esse vagabundo, ele, vagabundo não, esse cara me bateu no meio de dormir, tá muito mais ele, então eu vou sentar um pouco na cadeira, eu não consegui mandar, não consegui me empurrar, hoje, pelo menos isso, ele me bateu tantos testemunhos, ele está aqui, eu agradeço ele, agradeço ele, ele me dá a roupa belê, ficou lá, ele foi um cara que me deu, se tornou um strike fóssil, e você viu, eu cheguei bem pra essa multa, entendeu? Eu me machuquei no quarto mal, o Julian, que é o meu, que é o meu cara que me ajudou, que trouxe caras fortes pra tirar pra mim, com a Fils, com o Mercel, com o Márcio, com o Soares, com o Daniel, com o Renato lá de... Então, eu lembro as lendeiras também, que me deu essa pedreira aí, então foram pessoas excepcionais, entendi todas, então o time está todo em vivo em prol da nossa peridória, infelizmente não veio, mas nós fizemos um bom trabalho. É, eu acho que, com certeza, eu vou sair contadecido, eu peguei um cara, na primeira luta da divisão dos estudos meio pesados, eu peguei um cara super top, um cara que só foi de nocautear um cara que viu o rock-roll de este campeão, ter nocauteado muito os adversários, e eu cheguei lá em uma luta de cinco anos no cara, e ganhei o rock-roll de este movimento.